As quatro da manhã Ele acordou, tomou café sem pão E foi a rua Por o bloco pra desfilar Atravessou o morro e do outro lado da nação Ficou com medo ao ver Que seu bloco talvez não pudesse agradar As contas a pagar Fila pra pegar Senha pra rasgar A fantasia Que as quatro da manhã Ele bordou sem pão E junto ao estandarte Pôs a alma pra lavar Atravessou o morro e do outro lado da nação Levou um susto ao ver Um povo que não tem que se preocupar Com as contas a pagar Fila pra pegar Senha pra rasgar A fantasia As contas a pagar Fila pra pegar Senha pra rasgar Fantasia Fantasia Atravessou o morro e do outro lado da nação O que é isso?